E eu vi o Mestre da Blues, o Celso dos Bones. Cinza é o dia e a chuva não para o mundo. O que faz isso? Posso querer. Além de algo, cara, esquece. Você tem um sonho. Tão longa é a noite. Vemos nossos corpos do... Ai... Tão longa é a noite. Tão longa é a noite. Tão longa é a noite. E aí 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 E aí